Desde que você acabou o seu relacionamento, o seu casamento, o seu namoro, você tem clareza do que você quer para a sua vida? Você consegue olhar para o seu futuro e saber o que você quer para a sua vida ou que tipo de características tem a pessoa que você quer se relacionar? Ou que tipo de relacionamento você quer ter daqui para frente? Eu sou Lisandra Zanutto, sou psicóloga, sou fundadora de um programa que se chama Separei Agora, de um outro que se chama SOS Divórcio, onde eu ajudo nesses dois programas, eu ajudo pessoas que estão passando por um fim de um relacionamento amoroso muito doloroso a juntarem os seus caquinhos para reconstruírem as suas vidas e serem felizes de novo, porque a gente sabe o quanto que pode ser traumático, doloroso e devastador o fim de um relacionamento amoroso mal resolvido. E é para isso que a gente está aqui, para falar sobre isso e como que a gente faz para retomar a nossa vida, retomar a nossa autoconfiança, retomar as rédeas da nossa vida de volta nas suas mãos. Mas hoje eu quero falar sobre clareza. Eu já falei em outro vídeo que eu estou lendo um livro, comecei a ler na semana passada, não consegui acabar ainda, porque o meu fim de semana e meus últimos dias foram um pouco tumultuados, que é esse livro aqui, The Little Book of Clarity. E é um livro que eu não esperava tanto. Primeiro que ele é um livro pequeno, não é um livro grande. Eu comprei no aeroporto porque me chamou a atenção, eu não conhecia esse escritor. Mas é um livro que está me surpreendendo muito e está me ensinando muito. E aqui ele dá um exemplo, ele diz o seguinte. Sabe quando, por exemplo, você entra em... Sabe aquelas lagoas que no fundo da lagoa tem aquela lama? Assim, se você agitar aquilo, a água vai ficar tudo turva, né? Ela vai perder a clareza dela. Ela não vai ficar uma água clara e límpida. Ela vai ficar uma coisa turva, assim, que você não consegue enxergar direito. E aí ele fala que para você conseguir enxergar de novo através daquela água, para que aquela água fique limpa e clara novamente, você tem que esperar a lama se assentar no fundo daquela lama, né? Se você colocar a lama num copo com um pouco de água, chacoalhar, também você vai ver aquela água ficar toda suja, toda turva. E aí, se você quer ver a água limpa de novo, clara, você tem que esperar a lama se assentar. Porque a limpidez, a clareza da água é o estado natural da água. A água não é turva, a água é límpida. E ele fala que a clareza é o estado natural da nossa mente. O que acontece é que a gente está com a nossa lama toda bagunçada, né? É como se a gente tivesse agitado a lama, a sujeira emocional que existe dentro da gente. E aí a gente está sem clareza, a gente perde a clareza quando a gente está com as nossas emoções, com os nossos pensamentos bagunçados, desalinhados. E é claro que se você está assistindo esse vídeo agora, é porque existe grande chance de você ter acabado um relacionamento. se você segue o meu trabalho e você pode sim estar com as suas emoções bagunçadas, desestruturadas, desequilibradas, com os seus pensamentos desorganizados. E aí é muito difícil de você ter clareza no que você quer para a sua vida. É muito difícil você conseguir setar um objetivo e ir atrás dele, porque você não consegue ter... fica tudo muito nebuloso, fica tudo muito incerto, fica tudo muito turvo, como essa água que a gente acabou de falar. E o que você tem que fazer então para voltar e para ter clareza na sua vida? Você tem que setar as suas emoções. Igual a lama, que tem que esperar ela abaixar e assentar, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que assentar as suas emoções, equilibrar as suas emoções. Você tem que assentar a sua mente, equilibrar, acalmar os seus pensamentos, acalmar a sua mente, né? É como se você tivesse que abaixar a sua poeira, a sua lama, para voltar a ter clareza. E clareza é fundamental para que você tome as decisões certas, para que você faça as escolhas corretas para você e para a sua vida daqui para frente. Quando eu li esse exemplo nesse livro, fez muito sentido para mim, né? Porque é assim que eu me vejo quando eu estou desorganizada, quando eu estou bagunçada emocionalmente. Eu não consigo tomar uma decisão coerente, eu não consigo ver as coisas claras, eu fico confusa, eu fico insegura, eu não sei que escolha tomar, eu não sei o que vai ser do meu futuro, eu não sei, sabe? E aí é quando eu faço esse reset, né? Quando eu receto essa onda de pensamentos e emoções aí, esse turbilhão de pensamentos e emoções desorganizados, quando eu acento as minhas emoções, é que eu consigo voltar a ter clareza e organizar os meus pensamentos e as minhas emoções. Como que você pode fazer isso? De milhões de maneiras, tá? Eu vou te falar uma nesse vídeo. Dentro do programa Separei Agora e do SOS Divórcio também, a gente trabalha muito isso, assim, como que você se equilibra emocionalmente, como que você organiza os teus pensamentos para voltar a ter esse equilíbrio, essa retidez entre o que você pensa, o que você sente, o que você quer. Mas aqui eu vou te falar uma coisa. Você já experimentou meditar? A meditação, para mim, é uma das armas mais poderosas para trazer a tua clareza, tanto das tuas emoções quanto dos teus pensamentos. Mas, Lisandra, é muito difícil meditar, eu já tentei, eu não consegui, é uma coisa que fica me incomodando e eu não consigo, eu sou muito agitada, minha cabeça não para. Você nunca vai parar de pensar, tá? É quase impossível você falar, ah, não, ausência de pensamentos. Não. O que você vai conseguir fazer é isso. Respirar, assentar as tuas emoções, assentar os teus pensamentos, se acalmar e se conectar com o teu interior. Sair um pouco dessa demanda externa, né? E daí você faz esse exercício de você se acalmar. Você pode começar com cinco minutos, não precisa começar meditando meia hora, não. Com cinco minutos. É aqueles cinco minutos que você vai fazer uma reconexão, sabe? Você vai tentar observar as tuas emoções, os teus pensamentos e ver o que está acontecendo aí dentro de você, sabe? O que está tão bagunçado, por que está tão bagunçado. E começar a se perceber. A meditação pode ser uma grande aliada nesse momento da sua vida. Essa é só uma das coisas que você pode fazer para assentar as tuas emoções e os teus pensamentos. Existem milhões de outras, e eu até posso fazer outros vídeos falando sobre isso, tá? Mas o mais importante é você saber que, para você ter clareza, você precisa fazer esse assentamento das coisas que estão aí todas bagunçadas, sabe? Sempre imagina essa lama agitada num copo d'água, assim, aquela água turva, e a hora que você deixa ela assentar, a água volta a ficar clara e límpida. É assim que você tem que ter as tuas emoções, os teus pensamentos claros e límpidos, para que você consiga fazer, tomar decisões e fazer escolhas com clareza, sabendo exatamente o que você quer para a sua vida daqui para frente. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você está assistindo pela primeira vez, ainda não assina o canal, vai lá e assina o canal para você ser notificado. Todos os dias eu faço vídeo para esse canal. A intenção é dar uma dica, uma sacada, um insight. Pequenos insights que possam causar grandes transformações no seu dia, na sua vida, ou nesse momento da sua vida. Que bom que você está aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo. Me fala um pouco de você. Me conta se você, nesse momento, está conseguindo ter clareza na sua vida, do que você quer para a sua vida, das coisas que você quer para você daqui para frente. Deixe seu comentário. É muito importante para mim saber o que você, que está aí assistindo esse vídeo, está sentindo, está pensando e está vivendo. Certo? A gente se vê amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.